E aí pessoal, hoje eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeozinho rápido aqui do lançamento que saiu esses dias pra Mega Drive Eu tô falando do jogo Aira, The Crawl Maiden, que é uma coisa mais ou menos Aira, a donzela e o povo Esse é mais um daqueles jogos de plataforma, assim que eu vi ele eu achei bem legal, tanto pela arte gráfica, a pixel art, quanto pela jogabilidade E para informações detalhadas sobre esse jogo eu vou deixar aí a página do vendedor e também lá tem uma demo pra você baixar grátis E caso também você goste do jogo, você pode comprar a sua versão ou em cartucho ou também a versão digital Bom pessoal, eu vou jogar aqui um pouco pra gente ver como é que tá o jogo, a qualidade pra mostrar pra vocês Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e vamos lá jogar um pouquinho aqui E aí Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti